Gurizada, esse vídeo vai mudar a tua cabeça quanto aos animais e quanto ao zoológico. Eu espero que você assista com muito cuidado. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Boa tarde. Opa! A granada tá muito segura. Mano, ele me dá um tapa todo instante. Bota a boca, cara. Eu tirei isso aí da mão, cara. Olha como é que eu tô caindo. Como que eu faço o drift? Shift. Shift, ó. Você faz um abdominal. Nossa! Eu tô voando. Eu voei pra caralho também, mano. Pô, tá vendo aquelas girafas lá? Trouxe uma Coca-Cola pra gente. Nossa! Sacana! Uma granada na girafa, mano. Isso é essa garrafa de café aí. Vai atrás pra você ver aí. A gente... Caralho! Um golpe só, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ninguém viu, ninguém viu. Nossa, o que é isso? Olha isso, a gente andando aqui na hora. Olha aqui, olha o teleférico aqui, ó. Ai, vai me esmagar. Vai, vai, vai. Ai, ai, eu tô dentro, eu tô dentro. Será que dá? Não, 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 não. Mais ou menos, não, não. Ele tirou. Ele tirou e foi sozinho. Galera, achei uma coisa legal. Foi demais, mano. Eu fui quase pra fora. Olha a Hermione, mano. Não pode. Sai daqui, Hermione. Você tá loucona, vai gravar. Eu tô aqui, né? Olha o que eu trouxe pra você aqui, ó. Toma aí. Ai, não posso. Você tacou merda em mim, mano. Ô, pelo amor de Deus. Ô, vem cá, mano. Toca aqui. Ô, só anda com o pinguim. Olha que engraçado. Você tá ligado que o joelho do pinguim é dentro da barriga, né, mano? O que você tá fazendo, Gabriel? Mete comigo aí, ó. Vem aqui. Ele que é o McFishing. Salve. Salve. Tem um senhor armado aqui. É verdade, olha aqui, mano. Salve. Salve. Olha ali, ó. Vem cá, deixa eu te dançar. Ai, mano. Uma ova depois. Se liga, mano. Muito bom. Nossa, que bom. Bate no zerando, puta. Eita, bugado. Nossa, pá. Dá pra brincar de skate aqui, ó. Ô, dá pra dar a salve rodando desse jeito. Salve, salve. Tem uma criança aqui, mano. Tira o piole dela, tira o piole dela. Eu chutei ela. Não consigo pegar. Beleza. Beleza. Bora lá. Eu faço caminho. Vera aí, vera aí, vera aí. Guia nóis, hein. Salve. Por que você parou? Por que você parou? Agora vai todo mundo. Aqui tem carrinho, ó. Olha, que roda dura, mano. Roda, tira esse bicho aqui do meio do caminho, Roda. Vamos lá atropelar o leão. Vamos atropelar os leão. Eu tenho mais braço do que carros aqui, mano. Ai, tá pegando fogo. Ih, tá pegando fogo. Meu carro tá pegando fogo. Meu carro... Que? Meu carro tava pegando fogo. Agora eu tô pegando fogo. Olha, Deus, tá pegando fogo. Eu também. Eu voei muito longe, mano. Eu voei muito longe. Que escoraram todos os carros. Chega aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. O Manny, ó. Traz presente pro Manny. Dá presente pro Manny. Manny... Tá. É louco, cara. Olha o dentão dele, mano. Olha o dentão dele. Esse daí é o bicho mais perigoso da... Ih, o macaco sabe natar. Ele é o que mais mata a pessoa. Fora sua mãe com AIDS. Toma a minha vida pra você. Errou! Olé. Então toma esse cone aí, ó. Falou, galera. Tô indo, né? Não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos esperar. Vamos todo mundo no mesmo aqui, ó. Calma aí. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Tava no negócio, tava no negócio. Vem, 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 vem. Ó, sem bater dentro do bagulho, que senão a gente... Entra aí, tá zerando. Não. Entra aí. Ai, não conseguiu. Não, não cabe, não. Não, 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 não. Aí, tá vindo mais um aí agora. Vou pular em cima, vai. Ai, eu não consigo. Vai, vai, vai. Se a gente tem... Consegui. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ative. Não, cuidado, Zerando, não. Não, me empurraram. Mas parem de se mexer quando estiverem aqui, malditos. Desce, desce. Não, não dá nem pra ver, mano. Não dá, não. Tá cheio. Corre, gente. Me deixaram. Vou ter que ir de calma. Você viu, né? Você viu, né? Corre aí do limpo! Nossa, que susto. Olha, eu tomou rolo, né, moço? Duas horas depois... Ai, que belo dia no meu zoológico. Vamos recolher os lixos. Zebrinha, gosta de fumaça? Ai, ai. Que? Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, você tá vendo eles, Gabi? Ai, ai, ai. Sai daqui, sai. Eu tenho que alimentar meus pinguins. Como que eu alimento? Eu creio que não seja assim. É, acho que não é assim que alimenta, não, hein? Eu acho que eu perdi meus pinguins. Mano, eu mandei os pinguins pra longe. Como que eu vou alimentar eles? Mano, e agora que eu joguei os pinguins pra longe? A gente tem que achar eles, na real. É, tem que achar os pinguins agora. É, eles voaram pra todos os lugares possíveis. Foi mal. É que foi a esfera do dragão, cara. Ai, ai. Mais um dia aqui no meu zoológico. Então a minha missão hoje é não deixar os animais alimentarem os outros animais, porque eu sou retardado. Eu vou tranquilo, os tubarão. Ai. Boa. Ó, criança. Meu Deus. Cuidado pra não zoar os animais. Aí ela vai e mata os pinguins. Acertei cheio, caralho. Sai do carro. Nossa, tomei muito dano. Hoje está um grande dia na girafa, né, Gui? Ai, pano. Caralho, Nemo, maldito, brother. Ó, os tubarões estão aqui, ó. Ah, é teu cão? Salve. Ah, é? Salve. Cadê a boca? É pra desgraça, seu merdo. Cadê o... Beleza, eu tenho uma girafa. Tá trabalhando aí, ó. Ô, Jeremias, sai daqui, Jeremias. Nossa, dá muito dano. É impossível isso. Olha, ó. Nossa, ele tá morto, rapaziada. Caralho, mano. Não! E se tomar um soco já era? Sim, mano. Ele tá muito dano. Vai tomar um soco. Ai, é que susto, não. Tomou o rasteiro nervoso. Aí, ó. O Gabilu que me matou. Agora eu acho que ele deveria ser o guardinha. Tá vendo ele? Alguém aí? Nossa, eu não sei. Ainda não. Eu olhei um segundo, a pessoa ficou sem cabeça aqui. Bom dia, senhor guarda-proletal. Opa, eu também achei. Bom dia, senhor guarda-proletal. Aí. Ih, ele já voou uma vez, vai voar a outra agora, ó. Nossa. Eu fui bugando. Olha o pescoço, eu tô zerando. Entra na minha reta. Entra na minha reta, vai. Entra na minha reta, vai. Ah, Grig. Cadê? Ele sai lá de cima, sai lá de cima. Eu vou atropelar ele, eu vou atropelar. É, pega o carrinho, pega o carrinho e põe do lado, a gente pula em cima do carrinho. Pensa esse Ferrari. Errei ele feio agora. What the fuck? Eu chupei, 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 chupei. Peguei, 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 peguei. Ah, não, ele peguei. Ele que te pegou. Olha aí, roubando a girafa. Eu tô indo te salvar. Alguém me ajuda. Calma. Cadê, mano? Eu não tô agirando. A girafa foi sequestrada. Eu não consigo correr. Eu não quero virar moço hoje. Eu vou te salvar. Olha o meu tamanho. Obrigado, girafa. Eu tô tentando te salvar e você me manda pro Egito. Eu acredito, Manny. Eu acredito no que eu fiz. Mentira, mentira. Olha essa cena. Pronto, mano. Eu tô motorizado. Ele tá dançando enquanto menina. Olha que militar, mano. Que engraçado. Tamo chegando. Tamo chegando. Eu cheguei. Mano. O cabelo. Opa. Mate nele e solta, meu amigo. Socorro. Aperta o C aí, vocês. Se você não me tirar, eu fico travado em você pra sempre. Nossa, mano. Você não vai fazer as coisas que você tem que fazer, não? Tô fazendo, doido. Vocês não tão vendo aí. Tá fazendo nada, mano. Tá tudo zerado. Ai. Nossa, toma. Eu tô fazendo embaixo de você. Sentiu uma gritaria, tá aí de trás. Acho. Eu tô fazendo ele de bola. Vai lá, ó. Ó, mó e pulou. Não. Meu, ele morreu pro leão. Não. Não, 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 não. Ó, agora o Zerando vai ser o Zookeeper, então, hein? Nossa. Ah, agora eu entendi o que o Zerando tava querendo fazer naquela hora de girafa. Aqui. Eu posso agarrar o bracinho dela. Olha a minha dança, a minha dança. Nossa. Socorro. Não tem como ninguém vai te socorrer. Nossa. Aqui, Manny, do lado. Meu Deus, será que dá? Será que eu consigo entrar nesse aí? Também não dá. Eu vou fazendo a frente. Você vai olhando minha bunda aí. Que delícia. Não, pera aí. Pode entrar. Pode entrar nele. Nossa, tá brincando aqui. Ele tá fazendo a delícia. Dá nada. Ele é lerdo. Vamos lá. Vamos pegar ele. Socorro, 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 socorro. Socorro, moça. Ih, ele se matou sozinho aqui, ó. Ele morreu demais agora. Tá quase morrendo. Eu não vou, cara. Vai, vai, vai. Pode deixar, pode deixar. Não. Ai. Quase me veio. Não, eu passei. Ah, vai levar uma tirada. Ah, não vou não. Ah. Toma, toma. Comi ele mesmo. Ah, o Manny matou. E bom, grisado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, mano, comenta a banana frita pra eu saber que você assistiu o vídeo todo. Porque aí significa que pelo menos você te prendeu a atenção, você gostou. Não sei. Aí, aí depende de você. Mas se puder apoiar com você e quiser comentar também outros jogos pra eu trazer com meus amigos, o link do canal deles tá aí na descrição, caso você queira acessar. Eles gravaram também algumas coisas. Um abraço, mano, coelho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se cuida. E agora eu vou ficar curtindo aí os comentários de vocês. Valeu, bebês. É nóis. Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto